Pega o sofá aí, Filipe. O sofá de lá não vai não, só vai esse aí, porque a casa... Não, Filipe, a CVMP. A vasilha é muito grande a porta. Filipe forte aí para me ajudar, Bruno Jorge, Filipe, todo mundo veio daí para ajudar a Rizadinha, fazer a mudança, é isso aí. Isso aí não vai não, a ferramenta aqui não vai ficar. Aí não vai nada, aí vai ficar. Vai dizer se vai ser o seu pé ou do sofá. Do sofá. E aí, você está gostando da mudança? Chegou a equipe forte aí para me ajudar. Vai ter que tirar o pé, o sofá. Filipe, filho, pelo menos ela tem que tirar de... O quê? Tirar o quê? A lobe. Por você que tirou a da sala, disse que não era para tirar agora. Tem que tirar do... Não, meu filho? Tem que tirar do quarto das meninas para botar lá na cozinha. E você veio me ajudar a espionar? Rapaz, os dois. Meus, os dois, né? Então, bora trabalhar, pega aqui aquele balde ali, bora, minha filha, bora trabalhar. Vou botar no quarto de Chiquinho. Mas está leve, está leve. Não pode pegar sem medo. Só tem tamanho, ele ia ajudar. Basta lá no carro de Chiquinho, direitinho. E aí, você está gastando da mudança? Gente, olha ele aqui. Você se carretou. O peixe morre pela boca. Ele estava sumido, mas ele já apareceu. Está aqui na agonia aí, no corre-corre. E você está parado por quê? Está parado por quê? Ah, estou fiscalizando a obra aqui, porque esse cara é muito bicho mole. Ele vai não. Ele vai não. Vai ajudar lá, seu tio, vai. Bora, rapaz, adianta aí. Bora, bora, bora. Vai ajudar seu tio, vai. Vai ajudar seu tio. Vai o que mal é, Jona? Isso aqui também, vai lá. Vai também? Vai, que vai ficar na cozinha. O cardápio de hoje é estrogonofe com macarrão amarelinho. É... O cardápio de hoje é estrogonofe com macarrão amarelinho. É... O cardápio de hoje é estrogonofe com macarrão amarelinho. É... Quem gostou da Casa Nova? Quem gostou? Eu sei que você estava tudo ansioso pra ver, né? Gostaram da mudança também? A Isatia tá aqui, tá de folga ainda. Certo? Volto a trabalhar. Não sei se é dia 1º, se é amanhã, se é 4º. Tá na mão do Senhor. Né, Camilinha? Né, aqui, ó. Oi, gente. Tô aqui esperando o mutirão pra me ajudar, ó, gente, de destraçar esse cabelo de Camilinha aqui, ó. O mutirão vai chegar mais tarde aqui em casa, viu? É, o mutirão. A minha primeira visita do dia da tarde acabou de chegar. Ela que foi o início de tudo. É, vou mostrar quem foi a minha primeira visita de hoje. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha aqui o cateado. Olha lá. Olha aqui, ó, gente. E olha, Lilica. Olha lá. Ela chegou, ó. Ela que insistiu. Esperar a mulher responder. Que tava viajando. Que tava viajando. Que tava viajando. Que tava viajando. É. É isso aí. É. É. É.